Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante, então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Sexto episódio de The Witcher Check! Estamos aqui, plenos, vivos, sobrevivendo e agora os biscoitos vieram, Cris Rantim! Finalmente, finalmente. Dessa vez a gente acertou, olha só. É. A gente acertou o quê? Cinco vídeos pra gente acertar. Depois de cinco tentativas, se não viesse, pelo amor de Deus, sabe? É muito difícil ser shipper. As pessoas não dão valor. A gente sofre, a gente pena. O casal não ajuda a gente, a produção não ajuda a gente, mas ajudou. Ajudou um pouquinho, porque a gente teve alguns micro-fanservices do casal. Tipo, olhares, tipo, piadinhas internas, uns negocinhos assim. Mas foi um assim, olha só, era esse que vocês queriam? Poxa, que pena. Ah, passou. Segura agora que a gente tem que continuar e vai ter outra temporada. Então, eu vou segurar vocês, porque vocês são todos uns otários. É isso que a série faz pra gente. E de fato somos. Essa coisa mais triste, de fato somos. Somos assumidos. Inclusive, quero dividir com a galera o que a gente tava falando antes de começar a gravar. Porque, desculpa, Panda, a gente queima a pauta. Cara, fazer maratoxinha de séries que tem episódios de uma hora de duração é sempre muito complicado. Porque, em uma hora, acontece muita coisa nos episódios. E a gente fica com os highlights do que foi mais importante pra cada um aqui. Então, assim, comentem também. Coloquem aqui nos comentários dos vídeos o que vocês acharam legal no episódio. O que chamou a atenção de vocês. Porque nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista, né? Então, é legal que vocês comentem e digam tudo aqui pra gente. Sendo bem honesto, depois que meu casal se uniu, eu simplesmente, tipo, é isso. O episódio é isso, pra mim, é isso. Quem se importa? Quem se importa com a guerra? Quem se importa com os elfos? Quem se importa com o Frindila? Quem se importa com esse povo? Ninguém se importa. Mas a Visa me caiu e eu caguei pra ele. Eu falei, caiu, acontece. Guerras tem baixas, sabe? Tenho uma anotação antes da gente chegar nesse chip. Pobre Roach, do eu e mim. Eu senti que o Geralt perdeu a melhor amiga. Senti que foi triste. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que ele é burro. Porque você vai enfrentar um bicho que foi criado pela Siri. Que é feito de, sei lá, estalactite, 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 pouca coisa. Nunca sei qual é o de baixo, qual é o de cima que tá no chão. Chit é o que vem do teto. Mitty é o que vem do mar. Uh, gostei. Estalactite, monolito, então. Que veio do monolito. Do monolito. Falar nisso me dá um nervoso eles falarem monólitos. Dá uma agonia. Porque o Chaves me ensinou monolito. Então eu fico meio... Eu aprendi monolito também. É mais sonoro monolito do que monólito. É. Monólito parece monótono. É, eu não sei. O Chaves me ensinou bem. Enfim, meus aprendizados vêm daí, entendeu? Então é isso. Mas eu acho ele burro, porque tipo... Ele é burro. Eu vou enfrentar esse monstro, que claramente quer pegar a Siri, então eu vou mandar ela ficar parada em cima de um cavalo. E vou ficar... E tipo, gato, desculpa, mas você foi burro. Eu acho que ele acaba tendo algumas reações ali, quando ele tá com alguém do lado dele. E é sempre quando ele tá com alguém que são burras. Porque ele se vira muito bem sozinho. Mas quando ele tem que proteger outra pessoa, ele não sabe muito bem fazer esse direito. Não sabe posicionar a pessoa e tudo mais. É porque ele é muito acostumado a ser sozinho também, né? Então você é muito novo pra ele. Sim. Mas eu amei o visual do monstro. Eu gosto de ter que proteger. Adoro o quê? O visual do monstro. Os efeitos dessa temporada estão excelentes. Estão excelentes. Eu gostei muito da primeira, mas os efeitos de uns monstros eram de ponto. Essa, todos, impecáveis. Nossa, eu lembro logo no começo da primeira temporada. Acho que foi no primeiro episódio, que ele teve aquele monstro no pantanozinho. É, de paca-la-aranha. Horrível que era aquilo. Era tosco. Negócio de chaves mesmo. Chapolin. Uma cara de chapolin. O dragão também, que eu amo o visual diferente do dragão. Mas o efeito era meio que... É. A gente aceitou e passou um pano. Ah, é. Mas agora eles cancelaram dez séries só pra fazer esse monstro. Cada monstro são dez séries que a Netflix tem. Dez séries. Meu The Way foi todo aí, ó. No primeiro episódio dessa temporada. Tenho certeza. Certeza que meu The Way foi cancelado por conta de The Witch. É porque The Way tinha efeitos especiais também. Chorarei pra sempre. Tinha quatro gente que assistia The Way, né? Brincadeira. É, eu panda quatro vezes, né? É isso mesmo. Mas, ó, os fãs de The Way botaram a placa na Times Square. Então, respeite os fãs de The Way. Que dinheiro pra isso a gente teve, pelo menos. Justiça pra The Way. Justiça. Mas eu quero falar do que as meninas falaram. Que eu nunca vou lembrar o nome dela. A elfa que parece a WandaVision. É a grávida mesmo. Ah, a Francesca. Isso, Francesca. Nunca lembro da muita gente nessa série, gente. Eu acho que ele é um nome italiano pra uma elfa. Porque eu sempre fico tipo assim. Eu não é italiano, Francesca? Sabe, tipo... Sim. Que essa segunda temporada, ela deu uma escalonada forte no número de personagens. A gente não consegue mais acompanhar. Tem que morrer uma galera aí. Muita gente. Eu anotei o nome do cara chato em pataship. Porque só agora eu lembrei do nome dele. Que é isso? O Strad. O chato em pataship. Ah, tá. Eu não sei o nome da pessoa. Gente, muita gente. Vou chamar de chato em pataship e pronto. É isso. Mas a menina grávida que parece a Wanda, feita de ser escarlate. Ela falou uma parada muito legal. Agora eu tô pensando se foi ela mesmo. Porque aí também posso estar misturando. Que falou um negócio de aretuza. Aprendemos a arte da persuasão. E a gente... Isso foi logo no começo do episódio. E a gente falou isso no vídeo anterior. E eu falei, a gente é muito gênio. E a Yen mostra isso no jeito que ela respira. Ela tá sempre manipulando alguém. E é o quê? Aretuza. Porque a gente vê isso lá naquela cena do baile. Como que a Saia organiza as cortes e tudo mais. Não é uma escola de magia. É uma escola de política. Sim. Eu acho sensacional. E achei legal verbalizar isso. Porque às vezes parece que é só a gente interpretando que elas são mais do que a série entrega. Então achei legal botar isso no roteiro. Porque aí impõe algum respeito também. Porque elas não são respeitadas. De fato. E aí já impõe ali... Tratam elas como ferramenta, né? Então aquilo... Ai, quero um portal. Ai, quero tal coisa. Ai, não sei o quê. Sendo que não. Elas são aquelas que organizam os reinos. Elas são conselheiras. São manipuladoras. São maravilhosas. Maravilhosas. Eu amo. Anotei aqui também que essa temporada tá cheio de novos personagens. E muitos são atores de séries de fantasia e séries de época. Então, depois eu vou anotar o nome de todo mundo pra gente falar direitinho aqui em algum vídeo de agora até o final. Mas eu queria enaltecer a Lady Danbury, de Bridgerton, que entrou com a Nanny nesse episódio. Quando saiu a notícia do Crash, eu gritei. Porque, tipo assim, ela foi de longe uma das minhas personagens favoritas de Bridgerton. Porque ela é maravilhosa. Ela rouba a cena, não tem como. E ela tem uma postura, ela tem a voz dela, tudo. E ela tem um sarcasmo natural no olhar, assim, que eu amo. Acho incrível. É muito espontâneo, é muito espontâneo. E eu amo a Nenek. Era uma personagem que muita gente reclamou que faltou na primeira temporada. E eu fico feliz que introduziram ela e o templo dela. Porque é assim como... É lindo ali. Achei incrível quando a Yennefer tava lá. Falava, não, tô só olhando as estruturas e tudo mais. Aí ele é lindo, né? Eu fiquei, é muito lindo, cara. Eu passei mais por aí. Foca mais na estátua. Vai conversar debaixo da estátua, porque eu quero olhar mais ela. Eu fiquei pensando na quantidade de Reels que eu ia fazer se eu visitasse um lugar desse. Cada pilastro ia ser um Reels, assim, ó. Com a musiquinha da Aurora. Certo. Nossa, mas muito bom. O templo é muito lindo. Eu amei. E eu amo que ela não é só uma sacerdotisa, calminha e tudo mais. Ela fala palavrão. Ela critica o Geralt. Ela é maravilhosa. Outra coisa também que eu queria falar é quando os carinhas estão lutando lá. Nunca vou lembrar os nomes. Quando os caras estão se enfrentando. Antes do bebê nascer. Antes de mais um elfo nascer, eu fiquei, gente. Vocês não têm nem onde morar, anjo. Vocês estão nascendo gente por quê? Mas, enfim. Antes disso acontecer durante a batalha, me incomodou a frase. É, você luta como uma fada. Eu falei, calma aí, só um minutinho. Vamos conversar bem aqui. Que fada é essa que você tá falando? Porque, assim, não é bem assim. Cara, se tacar um assininho. Eu não gosto do assininho, não. Acho ela chata pra caraca. Mas, se tacar um assininho ali, ela vence todos eles. Porque ela é forte e chata. Então, respeite as fadas. Entendeu? Respeite as fadas. Justiça por fadas. Justiça por fadas. Eu tenho muito problema com fadas na ficção. Porque costumam infantilizar elas. E, tipo, gente, elas sobavam crianças. Elas matavam gente. Então, assim, não é sofinho e rapazinho aparecendo. Eu acho que assininho é a melhor representação de fada. Porque ela não presta. Ela faz as coisas que ela tem que fazer. Me irrita muito. Porque eu sou teen Wendy, né? Mas, aquela que tenta rivalizar a Peter Pan. É, eu sou ela. Rivalidade infantil. Amo. Rivalidade infantil. Eu, criança, na frente da televisão. Falando, eu sou teen Wendy. Meu chico é Peter e Wendy. Eu era desse tipo de criança. Mas, eu fiquei incomodada com o negócio das fadas. Mas, não teve fada ainda, né? Eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei, será que teve fada e eu não vi? Agora, eu fiquei ansiosa para ver fadas. Mas, é igual o elfo, o líder, lá, falou. Os humanos mataram todas as fadas. Mas, nunca acredito nessas coisas. E, eu também não. Até porque está vindo um monstro de outras convergências. Uhum. Eu quero uma fada. É isso. Solicito uma fada. Obrigada. Eu acho que é legal se a série fizer isso, sabe? Se mostrar para essa galera que está sobrevivendo nesse mundo. E que acha que eles estão ali por conta própria. Tentando fazer com que as coisas deem certo. Ou evitando que mais coisa dê errado. Como já aconteceu uma vez. Se surpreenda também. Porque eu acho que eles estão muito confortáveis. Cada um no seu mundinho, sabe? Cada um com a certeza de que eles estão no topo de tudo. Ai, porque os bruxos já estão, né? Minguados. As oiticeiras são usadas em corte. Os monstros morreram? Não, eu quero algo que mude isso. Chega de humanos. A minha política chega de humanos. Exato. Eu concordo com isso. Agora, vamos falar do nosso encontro. Porque, assim, o menino Yasker não estava lá junto. Estava só a Yennefer com o Garrett. Achei incrível. Porque ele é muito apaixonado, cara. Ele se sente no ar. Ela abre a porta e ele... Só um minutinho que meu amor chegou. E o olhar dele, sabe? Ele é muito cachorrinho, gente. Eu amo tanto que ele é cachorrinho dela. E deixam isso muito claro. Porque normalmente, tipo... É a mulher que corre atrás do homem. É a mulher que tem que fazer isso. Não. O girl, ele tá na mão da Yennefer. Ele faz o que precisa. Amo, 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 amo. Eu amo muito. E aí, toda essa cena que se seguiu. O diálogo, gente, deles ali. Já era família. Eles sentados ali no chazinho da tarde. Já era muito todo mundo em casa. Se amando e rindo. Ah, muito lindos, cara. Eu amei os olhares da Ciri. Tipo assim... Se pegaram, então, não é? Quando ela abre a porta, assim, que os dois estão... Ela... Desculpa. Eu fiquei, gente... Eu, quando era criança, pegando meu pai e minha mãe. Se pegando no pardo. Foi exatamente assim. Ai, meu Deus. Não era pra eu estar aqui, sabe? Eu amei ela carregando a bola pra onde que é que ela vai. Tipo assim... Era uma bolsa, aquilo. E ela só... Opa, desculpa. Eu tô indo embora. E ela depois rodando a bolinha, falando... O que eu faço pra fazer isso aqui funcionar, gente? É minha família. Eu vivi por esse encontro. É muito família. E a gente acertou esse encontro. Você edita depois nos vídeos pra pagar a gente falando... Não, no próximo vem. No próximo vem. E deixa só esse pra parecer que a gente sempre acertou. E já era. Já foi tudo. Já era mesmo. A gente vai pagar de esperançoso, otário, de doido. De super, super tosco. Mas, ó... Somos, ué. Não tem como negar que somos. Mas, ó... Eu quero dizer que... Eu amei a instrução da Yennefer pra Siri. Porque ela falou uma parada que ninguém tinha falado até aquele momento. Você não vai conseguir fazer se você não se ver fazendo. Isso é muito segredo. Sabe? Ela projetando. Tipo... Se veja nessa situação. Veja o que você tá querendo causar. O que você vai causar. E aí eu fiquei pensando. Isso é muito já uma dica ali da história, de alguma forma. E eu acho que a Yennefer, ela vai dar um jeito de... Sabe? Girar a roda e voltar a ter vantagem. Pelo próprio conhecimento dela sobre as coisas. Porque ela continua muito inteligente, né? Tiraram o poder. Mas ela continua sendo uma pessoa que tem toda a experiência dela. E são centenas de anos. Ela é muito velha. Fiquei meio assim com a cara de Garrett no final. Do tipo... Caraca, cara. Eu quero muito confiar em você. Negócio de que eu te amo mesmo. Mas tá difícil, né? Ela não facilita também, né? Não. É uma atrás da outra. Mas eu achei legal o diálogo dele falando... Você ainda quer ter um filho? Eu fiquei, gente, muito chato, né? Muito homem chato que fica repetindo a mesma coisa 20 vezes. Ela... Não, garoto. É diferente dessa vez, sabe? Eu não tô com isso. Tem outros problemas, sabe? É tentar acompanhar. Isso é a pauta da temporada passada. Ele é muito chato. Tipo... Homem é muito assim. Quando tem um assunto pendente que não foi resolvido. Cada vez que tem oportunidade, ele volta na mesma linha. Porque não sabe evoluir ali a conversa. Não segue em frente. Não segue. Eu achei muito engraçado. Mas eu quero eles se pegando, gente. A química deles é muito boa. Eu não tô satisfeita só. Eu não quero só... É só uma bitoquinha. Não foi nem um beijinho, né? Foi só um... É um negocinho assim. Eu não quero o melhor. Quero todo mundo feliz. Inclusive, fiquei chateada com o boyzinho lá do negócio que morreu. O boyzinho da Siri. Ah, não. Se não morreu, morreu. Ah, eu não sei. Ele tava meio que... Então não morreu, morreu. Ah, mas se for, né? Pra morrer é um pulo, né? Ah, mas ele tá num templo de, né? Meletite e tudo mais. Elas têm magia também. Então acho que... Não vai morrer, não? Não sei. Mas também não vai me fazer falta, não. Bichinho esquisito. Ah, ele é fofinho. Tipo, nerdzinho atrapalhado, sabe? Tá bom. Eu shippo ela com o elfo. Eu só quero alguém se pegando, Cris. Não, eu nem quero. Entendeu? Se for pra shippar a Siri com alguém, eu shippo ela com um elfo. Porque aquele elfo é meu shippo com ela. O que ajudou ela na primeira temporada. Ah, sim. Então se for pra shippar, eu tô ali. Eu não sei se eu shippo alguém com elfos, não. Aquela, né? Que volta a pau. De reclamar dos elfos. Eu sou elfo fóbica, tá? Eu sou elfo fóbica do nada. Eu quero alguém se pegando. Isso é certo, assim. A gente tá aqui, seis episódios. Eu já entendi que tá uma confusão. Eu já entendi que tá uma guerra desenfreada com todo mundo se misturando. Eu mereço, entendeu? Eu mereço um negócio de uma pegaçãozinha. Uma. Não precisa ser todo mundo, assim. Só rapidinho, assim. Só um negócio. Tem uma hora de episódio, gente. Sabe? Cinco minutos. Você para dois minutos. Tá ok. Você tá ok. Cinco, vai. Mas a gente merece. Vai fazer diferença, entendeu? Cinco minutos, a gente vê o quê? Dragão voando no céu. Por que isso importa? Sabe? Bota alguém se pegando nesse inferno. É isso. Geralt sem camisa, sabe? Seis episódios. Cadê? Cadê, Geralt? Ai, gente. Olha, eu sei que eu quero ver o resto. Quero lembrar aqui, a galera, que agora a gente tá na reta final. Episódios sete e oito. Que são os últimos episódios da segunda temporada. E aí, vou dar uma sugestão da gente assistir sete e oito e fazer um vídeo só. Por motivos de que eu acho que teremos um arco só pra encerrar essa história. Porque é muita coisa acontecendo e agora é pico e encerramento. Parece que tá tudo culminando numa única linha, né? Então... Então eu acho que faz sentido. Ao invés da gente parar o respiro do arco final, a gente vai sete e oito, volta e faz os nossos comentários sobre o final da temporada. Fechou? Até porque eu acho que a gente não vai conseguir aguentar essa tipo de parar. Exato. Porque tá muito... Eu tentei arrumar um argumento de entretenimento e construção narrativa. Mas o fato é que eu quero ver tudo. Obrigada. Então a gente volta daqui a pouco com o vídeo final sobre os episódios sete e oito da segunda temporada de The Witcher. Lembrando que aqui na descrição estão todos os links pra você encontrar o trabalho de Cris Rantin nesta internet de Meu Deus. E todos os vídeos da Maratoxinha da segunda temporada e da primeira temporada também. Beijos. Até daqui a pouco. Obrigada por estar acompanhando a Maratoxinha. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.